Neste supermercado, o tradicional quiosque de produtos típicos não atrai tanto o cliente como em outros anos. Milho, paçoquinha, pipoca, produtos que no mês de junho estariam com as vendas lá em cima. A gente esperava que até com as festas dos jogos o pessoal consumisse mais isso daí, mas na verdade foi o contrário. A gente acha que, não tem certeza, mas no mínimo uns 30% reduziu em relação ao ano passado. Para este consumidor, a Copa trouxe mudança na lista de compras para esta época do ano. Ele conta que alguns itens, como a pipoca e as bebidas, tiveram aumento no consumo. Já a canjica, por exemplo, ficou em segundo plano. O pessoal se reúne e aí muda o tipo de alimentação. Direciona mais para uma carne, para um derivado de carne, coisas assim, porque eles vão tomar com cerveja. Já para este médico, a Copa do Mundo fez até um hábito de infância ficar em segundo plano também. A Copa é uma coisa que mexe com o brasileiro, com o nosso costume também. E acabou que isso influenciou no consumo ou na ida às festas juninas, que são festas de época. A promessa é recuperar a festança junina no ano seguinte. Tem que tirar o atraso. Com certeza, comer mais canjica, mais paçoca, mais pé de moleque, são as coisas que são típicas dessa época do ano. Para atrair o consumidor, este box no mercado municipal aposta nos doces. Por aqui, os produtos tradicionais tomam conta da primeira fileira na banca. São doces na palha de milho, pé de moleque e cocadas. Tudo para atrair o olhar do cliente e conquistar o paladar. Essa Copa, o pessoal acaba deixando de comprar um pouco, devido à Copa do Mundo. Mas sempre tem gente que procura o pingo de leite, o dor de leite, o pé de moleque também, para a festa junina.